Eu estava em busca de um desafio, então eu acabei me desafiando a passar algumas noites AFK girando fruta pra saber quais frutas eu iria conseguir e se eu iria conseguir até mesmo uma fruta mítica ou se eu iria conseguir apenas uma fruta lendária. E durante essa minha jornada eu acabei esquecendo que eu tinha esse desafio, mas se você quiser saber como isso aconteceu, assista até o final. E já não se esqueça de deixar o like e comentar pão com queijo pra eu acabar dando um coraçãozinho e saber que você passou aqui. Vocês sabem que eu gosto de girar fruta AFK, já girei duas noites, uma noite, uma semana girando fruta AFK. Quando eu ia dormir, eu deixava girando. E o que eu vou fazer hoje é exatamente isso. Eu vou deixar por um dia, eu não sei exatamente se vai ser 12 horas, 50 horas. Eu vou tentar deixar o máximo de tempo que eu conseguir, pra ser bem sincero com vocês. Não tenho o tempo exato, 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 mas eu vou deixar o máximo, do máximo, do máximo que eu conseguir. Aí a gente conseguiu já a primeira fruta, que seria uma barreira. Até onde eu sei, farmou tudo o que precisava, eu não sei se foi o suficiente, se não foi. Daqui a 1 hora e 44 minutos, eu consigo girar novamente. As frutas que a gente conseguiu de uma forma geral, essa fumaça não é minha. A light é minha, eu consegui ela, foi a segunda fruta que eu consegui. Conseguimos uma bomba, duas cortes, é interessante. Uma fruta da escuridão, uma rocket, interessante também, e uma barreira. De certa forma, interessante. São boas as frutas? Não. Vou ter que deixar mais uma noite? Com toda certeza. Mas como apareceu a rádio dos piratas agora, agora qual fruta eu também vou conseguir? Calma aí, vai aparecer a rádio dos piratas ou já passou? Não, vai aparecer. Não tive tanta sorte assim, tirando fruta e ficar, mas eu espero que aqui na rádio dos piratas, eu tenha um pouco mais de sorte. Eu não... Cara, dava pra eu tentar fazer, deixando uma noite a ficar, farmando aqui na rádio dos piratas. Não sei se todos os NPCs iriam até mim pra eu conseguir farmar, mas eu acho que dá pra fazer esse bug e deixar farmando ali a noite inteira. Seria até um pouco mais rápido, porque pra eu gerar uma fruta, demora duas horas. E pra você conseguir aparecer uma rádio dos piratas, demora apenas uma hora e meia. Então, acho que vale a pena. Dá pra eu tentar, dá pra eu tentar, caso vocês queiram. Mas aqui ó, girei. Fruta do diamante. Cara, nem aqui eu tive sorte, tá complicado minha situação, viu? Tá, mas bora lá pra outro dia, porque esse dia aqui não foi muito bom. Mais uma vez, que irei deixar gerando fruta durante a noite inteira, a noite e a manhã. Então vai dar pra pegar baixa de fruta. Quanto no total, eu sinceramente não sei. Eu acho que mais 10 frutas... Não, 10 frutas daria 20 horas. Mais 8 frutas eu acho que dá. Cara, até hoje a Sony ainda não apareceu na loja. E se apareceu, eu não vi. Mas bora ver qual vai ser a nossa primeira fruta. Fruta Falcon. É, mais ou menos, mais ou menos. Estamos agora com 46 milhões. E eu acho que quando eu acordar, eu vou estar com uns 40 milhões. Uns 39 milhões. Eu espero que por aí. O máximo de fruta que eu puder ganhar, eu quero. E passou todo o tempo necessário. Cara, veio muita, muita fruta. Primeira fruta de todos foi uma Fênix. Muito interessante. Nossa queridíssima Falcon também está aqui. Daqui a pouco eu conto quantas frutas foi. Essa mola aqui não foi minha. Provavelmente alguém entrou no servidor. E acabou tropando. Mas a gente tem a Fênix, a Falcon. Tem duas espinhas. Veio duas. Não é tão interessante, mas serve pra alguma coisa. Veio uma dinamante. Uma barreira interessante também. Por enquanto, tá bom. Dava pra ser melhor? Com toda a certeza absoluta. Mas só aqui, só pra fazer um cálculo rápido. Junto com a... Não, tem essa daqui também. E tem a Fênix. Mas só aqui, ó. Já foi duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas, dez horas, doze horas. Junto com a Fênix dá quatorze horas. Não, o quê? Com a Fênix dava quatorze. Dezesseis, dezessete. Caraca, dezessete horas ficou farmando aqui. Quase vinte e quatro horas. Quase não, né? Tá bem longe de vinte e quatro horas. Mas foi próximo até. Pra ser bem sincero com vocês, a fruta que mais valeu a pena aqui foi a Fênix. E eu acho que ela foi a primeira fruta que eu acabei ganhando. Se foi... Se pelos meus cálculos estiver certo. A única parte triste é que eu não consigo guardar. Mas a parte boa é que na minha outra conta quase não tem fruta. Então a maioria das frutas aqui, vou acabar dropando pra ela. Uma coisa que eu vou fazer também agora. Provavelmente eu deixo mais uma noite girando fruta FK. E eu vou fazer isso lá no primeiro mundo. Porque as frutas que vier, eu coloco uma fruta no level 1. Aí a gente consegue fazer tudo o que precisa. Eu não vou mentir pra vocês. Já faz muito, muito tempo desde que eu girei. Porém eu simplesmente me esqueci que eu tinha que continuar girando. Eu literalmente me esqueci de completamente tudo. Então dessa vez aqui, eu vou voltar a girar. Vou deixar aqui mais uma noite girando. E a gente enfim vai conseguir concluir. Eu só espero que eu consiga boas frutas quando eu finalizar tudo isso. A primeira fruta não foi tão boa. Mas eu acredito que as próximas serão melhores. Aliás, eu não sei quanto tempo vai ficar aqui. Eu acho que vai ficar cerca de 10 a 11 horas. Então vai dar bastante fruta até. Voltei e já vi que eu consegui boas frutas. Tem uma coisa a mais que a gente conseguiu. Na verdade, eu deixei um tempo girando fruta aqui. Porque quando eu fui ver, faltava apenas 5 minutos. Eu não ia desperdiçar esses 5 minutos. Porque eu poderia vir uma boa fruta. Que no caso, eu ainda nem sei qual é. Porém, a gente já conseguiu uma fruta qual? A fruta Buda. Essa daqui me surpreendeu. Já vou aproveitar pra acabar não perdendo. Já vou armazenar ela aqui. Ah não, consegui armazenar. Nossa, pararam de atacar. Que tristeza. Porém, não tem problema. A próxima fruta foi a Light. Uma belíssima fruta também. Só que eu acho que eu não consigo guardar. Mesmo assim, eu posso utilizar pra fazer Raid. Ou guardar em alguma outra conta. A gente conseguiu a fruta da borracha aqui também. A fruta do Luffy. Essa daqui eu consegui guardar. Temos uma Rocket. Eu acho que a Rocket eu consigo guardar. Não, também não consigo. Dá pra fazer Raid. E tem a Bomb também. Que talvez eu consiga guardar. Agora eu também não consigo. Caraca. Agora a hora que eu mais espero. Que seria a fruta que a gente já não viu. E foi a última fruta de todas. Que foi exatamente a fruta Dark. Não tá ruim. Porém, também não tá a sétima maravilha do mundo. Mesmo assim, a gente conseguiu armazenar. E valeu de alguma coisa. O que acabou realmente me surpreendendo. Foi a fruta Buda. Que a gente conseguiu. Isso daqui foi a melhor parte de todas. Eu só tinha uma única fruta. Agora eu já estou com duas. E se eu quiser eu posso tentar fazer alguma trade. Eu acabei só reparando agora. Mas eu falei no vídeo. Que ele ia ficar girando frutas lá no primeiro mundo. E eu não me lembrava mais. Já que fazia muito tempo que eu acabei gravando pra vocês. Porém, eu decidi pelo menos girar umas duas. Não. Uma ou duas ou três frutas. Lá no primeiro mundo. Só pra acabar cumprindo mais ou menos a minha promessa. Pra não deixar nenhuma fruta acabar se passando. Se for uma fruta muito boa. Eu vou ficar bem feliz. E vou testar minha sorte em uma outra conta. Só pra ter certeza. Vai que a minha sorte está em frutas não AFK. Que eu tenho que girar. A gente conseguiu uma Buda. Conseguiu uma Fênix. Não foi tão ruim assim. Dessa vez veio um corte. E eu espero que a próxima fruta seja um pouco melhor. Sei que eu tô com a minha skin. Porém, essa daqui é uma outra conta. E eu espero que nessa daqui eu tenha uma sorte diferenciada. Deixa eu ver aqui. Se a gente vir aqui e comentar barra. Dragon. Não, Dragon eu sei que não vem. Então, Kitsune. Kitsune. A única coisa que eu preciso ter é a sorte pra conseguir ela. E... Fruta Flame. É... Marromeno. Marromeno. A fruta poderia ter sido melhor. Ó, entrei com outra conta aqui. E essa daqui vai ser minha última tentativa. Se for uma fruta boa, bom. Se não for, triste. A parte mais importante é que agora sim eu estou de Kitsune. Então, talvez, com uma grande chance e possibilidade, é pra vir uma Kitsune também. Será que eu consigo ir voando? Nossa, não ajuda quase nada isso daqui. E olha que eu tô com algumas coisas pra me ajudar ainda. Aí um pouco mais longe. Eu não sei qual seria a melhor escolha. Eu tô quase me transformando só pra ter certeza que a gente vai conseguir uma Kitsune. Porque transformado, eu acho que a possibilidade de eu conseguir uma Kitsune seria ainda maior. Só não sei se isso realmente iria acontecer ou não. Então, mesmo assim, eu vou testar do jeito que eu estou atualmente. E eu espero que pelo menos uma Kitsune boa a gente consiga ganhar. Ou, no mínimo, uma fruta mítica. Aí eu já sairia muito, muito feliz. E Marromeno. É, a fruta do Luffy. Não foi exatamente o que eu pensei. Não era exatamente o que eu queria. Mas tá bom, né? Não tem muito o que se fazer. Foi essa daqui que foi a fruta. A gente tirou bastante, bastante fruta mesmo. Conseguimos uma fruta lendária. Na verdade, duas frutas lendárias. Foi a Buda e a Fênix. Não lembro se teve uma outra fruta realmente muito boa. Mas, dessa vez, a gente não conseguiu nenhuma fruta mítica. Talvez na próxima, caso vocês queiram, a gente possa tentar conseguir. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.